Olá, amigos! Aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e nunca sugestão de comprovenda de ativos. Esse é o nosso disclaimer, né? A gente aqui, o nosso objetivo é educacional. Então vamos lá iniciando o nosso estudo de hoje, segunda-feira. Olha só, vamos iniciando pelo benchmark. Índice Bovespa rompeu, importante resistência, né? A gente vê aqui, rompeu a região de topo, opera com high-low, médias compradas, grande afastamento aqui da média móvel mês, exponencial 20 e rompeu. Não suplantou aí os 99k, mas pegou aqui 2 milhares, né? Hoje a gente teve valorização de 2.172 pontos, valorização de 2.24%, fechando quase nos 99 mil, nos 98, com 937. Quem sabe agora, né, vai corrigir e testar a resistência rompida, que agora suporte o famoso teste do pullback. Agora a gente vai para a Petro 4. Olha lá, Petro 4. Petro 4 indo para a hora da verdade, né? Está aqui nesse triângulo, fundo subindo, resistência na região de abertura de gap, resistência horizontal na faixa dos 22,89, né? E olha só, valorização de 2.41%, fechando aos 22,51, formou um pin bar de nariz para baixo, para cima da metade da sombra superior é compra, mas seria compra só no rompimento aqui da resistência. Então a gente está aqui no vértice do triângulo, muita atenção, né? Para a operação, né? Aqui. Acredito que vai romper pelo lado da resistência, porque os fundos estão se achatando, né? Agora vamos para Vale 3. Olha só, Vale 3. Vale 3 também testando resistência, né? Boa valorização de 2.37%, fechando aos 56,57. Olha para jogar na Mega Sena, né? Fica a dica aí, hein? 56,57. Testa resistência, né? Na faixa dos 57,29, né? E olha só, opera com as médias móveis compradas, né? As móveis compradas, disparou compra pelo high-low ativeito. Mas atenção, porque é teste de resistência. Vamos para o setor bancário, vamos, né? Para o setor bancário. Itaú, Unibanco, olha só, também, forte valorização, né? Já está com o high-low comprado, médias compradas, né? Foi e respeitou a resistência dos 28,00, né? 28,01, né? Fechou aqui com bela valorização de 4,64% aos 27,73%, todo viés a autista, né? Mas agora, muita atenção para o teste de resistência, né? Que a gente tem uma resistência se romper, né? Hoje a gente viu aí vários ativos testando resistência e BOV rompeu resistência. Vamos agora, Banco do Brasil, né? Setor bancário, público, também abriu com um gap de alta, valorização de 3,49%, né? A gente vê aqui que vai testar também resistência nos 35,21, fechou os 34,67, aí ganhando 1,17. O dólar, né? Olha só que interessante. Bolsa subiu e dólar subiu, né? Que graça, né? Não tivemos correlação negativa. Formou aqui um... Vou chamar de martelo porque eu considero a média móvel 20 como um suporte, né? Então, formou um martelo, né? Na região de suporte com a média móvel do mês, que ainda é o encaixadinho entre média e média móvel 5 e média móvel 20. Subiu 0,75%, né? Fechando aos 5,35 e 42. Agora a gente vai para a análise aí de ações que o pessoal gosta muito, né? A conturbada IRBR3, olha lá, IRBR3, olha lá, abriu na região da resistência e caiu. Caiu 1,76%, fechando aos 9,51. Tem resistência no 10,04, suporte no 8,85. Opera vendida pelo HILO e médias. Vamos agora para Azul 4. Olha só, Azul 4. Azul 4 disparou compra pelo HILO aqui. Formou aqui um... Eu vou chamar aqui de um enforcado por quê? Está numa região de resistência, região de topo, né? Valorização de 4,26%, subindo 0,90 centavos, fechando, quanto que fechou aqui? Ó, 22,05. A gente já vê aqui as médias com viés autista e a HILO comprado, né? E agora a CIELO, que todo mundo gosta também, né? Muito conturbada. Olha, a CIELO agora aqui caiu um pouquinho, 0,63%, fechou aos 4,83. Tem essa resistência na região aqui de topo, abertura de gap aqui, a gente vê. Essa região de topo aqui, né? Dos 4,97, né? A gente vê as médias paralelas ao eixo do tempo que pode levar à lateralização. E agora, a queridinha do momento, o JHSF3, né? Ganhando força aí com a Vila XP, né? Vários empreendimentos aí. Tá muito afastada aí da média móvel 20, né? A média móvel mês, afastada pra caramba, né? E olha só. Ela fez um candle aí de baixa, né? Aqui, né? Mas... É engraçado isso, né? Porque ela abriu com gap de alta, candle vermelho com valorização de 3,52%. Chegou aqui a operar a máxima de 10 reais, bateu lá no 10zão, né? Pessoal que vendeu no 10zão e hoje operou com volumão. Mas ela tá super esticada na compra, né? Aqui é todo viés autista, né? Mas olha só, né? O afastamento que ela tem da média móvel exponencial de 20. Vou fazer aqui um high-low, né? Uma retração, né? Pegar aqui correção da perna de baixo. Vamos ver onde que vai dar, ó. Ele tá invertido, né? Aqui. Vamos agora arrastar certo. Agora sim, né? Vamos ver as coisas certas, né? Olha lá. Ó o número de ouro, né? 5,86. A primeira batida, né? Primeira retração do 38%, no 7,46, a gente vê aqui, né? Mas é aquilo. Ela subiu, 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 né? E hoje formou um candle aqui bem afastado, né? Abriu em gap. Curiosamente, né? O pessoal quando vê candle vermelho pensa em baixa. Mas, ó, fechou acima de ontem. Valorização de 3,52%. Vamos acompanhar, né? Agora, mas acredito muito no movimento corretivo de JHSF3. Tá isso aí, pessoal. Abraços a todos, né? Queria mandar um abraço aí pro pessoal do grupo que a gente opera aí. A gente tem aí o Luciano, né? Carinhosamente o Luciano Pernóstico. O Carlos Chaves, o Oshiro, o Biazon, né? O Vander, né? Pessoal aí que tá todo dia com a gente, né? O Oshiro, ninja dos candles, né? Mandar um abraço a todos, né? Então, pra amanhã, aí desejo gains aí pra todo mundo, pessoal. Abraços e até amanhã.